E aí, Infernautas! Tudo bem com vocês, galera? Como é que vocês estão desde o último vídeo? Pô, faz um tempão, hein? E aí, meu Deus do céu, galera, eu acho que o último vídeo postado foi em junho aqui no canal, dois meses já. É, galera, o cor de todos nós tá muito grande, cada um tem a sua vida, as suas profissões, né? Então tá cada vez mais complicado de parar tudo pra gravar vídeo. Mas, na medida do possível, a gente vai continuar vindo aqui, cada um no seu tempo, né? Postando um videozinho bacana pra vocês. E, galera, a gente foi surpreendido com o convite do Confrade Balkan pra avaliar a primeira mistura da linha reserva, da sinergia, galera, que é a Rock Brasiliano. Deixa eu mostrar pra vocês essa latinha aqui, ó. Latinha, como sempre, é muito bonita. O Rock Brasiliano não é muito bonito. Galera, realmente me surpreendi com esse tabaco. É um tabaco bem interessante, uma mistura bem interessante. É a segunda mistura criada pelo Balkan da linha de piratas, né? Eu já fiz um review um tempo atrás da Drake's Mixture, né? E agora a segunda mistura da linha de piratas veio a Rock Brasiliano. E aí, será que é boa? Fica assistindo aí, galera. A gente vai falar bem detalhadamente dessa mistura aqui. E aí, meus queridos confrades, vamos dar segmento, então, ao nosso vídeo de hoje. Nesse momento, eu vou mostrar pra vocês a latinha da Rock Sinergia. Em seguida, eu vou colocar um pouco do tabaco na minha mão pra tentar mostrar pra vocês alguns detalhes dele, tá? Veja, pessoal, essa aqui, então, ela tinha esse senhorzinho aqui, muito bizarro, por sinal, é o Rock Brasiliano. É o nosso holandês mais brasileiro que eu já vi na vida. Tem uma carinha de brasileiro mesmo, ó. Vamos lá, galera. Olha só, o que diz aqui na latinha. Rock Brasiliano foi o único pirata considerado brasileiro no livro The Buccaneers of America, de 1684, de John Scameling. Rock Brasiliano, ou Rock Brasiliano, holandês de nome incerto, nascido em Groningen, residiu por muito tempo no Brasil, à época da Companhia das Índias Ocidentais. Era considerado desequilibrado, violento e sanguinário por seus pares. E do Brasil partia para atacar e saquear navios e cidades do Caribe, no Caribe, né? A mistura Rock Brasiliano inaugura a série Sinergia Reserva. Pessoal, então, a gente está tendo a oportunidade aqui de fazer a avaliação do primeiro tabaco, da primeira mistura da linha Reserva da Sinergia, o que é uma honra para a gente, né? Essa mistura realmente é muito saborosa. Quando eu for fazer mais tarde a parte da degustação, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre as nuances desse tabaco, dessa mistura, tá bom? Como de costume, vocês já sabem, a Sinergia, as receitas são criações do Balkan, do Confrade Balkan, e a produção é feita pelo Luiz Graciano. Então, o pessoal da Sinergia deu aqui umas opiniões, né? De sabor, de 5, eles deram 4. Corpo, eles deram 3. E nicotina, 2. Será que eu não concordo com isso? Será que a degustação da gente realmente vai bater com o que está aqui? Depois vocês vão ver, tá? A latinha, linda, né? Muito bonita. Pelo que esse cara é feio. Vamos lá, galera. Deixa eu mostrar para vocês agora um pouco do tabaco. Olha só, galera. Deixa eu pegar um pouco mais aqui. Deixa eu botar aqui na mesa até. Estão vendo aqui? Essa mistura, pessoal, ela é composta basicamente por Latakia, Dark Fibered Kentucky, Perique e Dark Virginias. É muito interessante essa mistura, galera. Agora, se vocês forem verificar que quase todos os tabacos são mais escurinhos, com exceção de alguns um pouco mais amarronzados, que no caso seriam justamente o Dark Virginia. Esse Dark Virginia é um tabaco bastante curioso, pessoal. Porque, apesar de ele levar Virginia no nome, ele é muito mais forte do que um Virginia tradicional, do que aqueles Golden Virginias, Bright Virginias, que a gente está acostumado. O Dark Virginia costuma ter uma carga de nicotina um pouco mais acentuada do que o seu irmão Bright Virginia, né? E isso também é uma coisa que difere a rock brasileira da Drake's Mixture. Um detalhe, pessoal, é que o Latakia utilizado nessa mistura, ele não é o Latakia de um tipo só, tá? Esse Latakia é o Low Fired Latakia e o High Fired Latakia. Então, ele fez uma composição de dois tipos para trazer também mais complexidade e profundidade nessa mistura. O Dark Fired Kentucky nós já conhecemos, né? É um tabaco também defumado, uma técnica prominentemente americana, né? E é muito saboroso, também é um tabaco extremamente defumado e saboroso, com questão de nicotina em corpo, um pouco mais forte do que o Latakia, né? E uma coisa interessante, pessoal, é que o Latakia e o Dark Fired Kentucky, nessa mistura, eles casaram super bem. Ambos são defumados, ambos trouxeram um sabor defumado diferente para essa mistura. Ela é bem interessante mesmo. O Dark Virginia, como eu já falei para vocês, ele não é tão adocicado assim. A carga de açúcar dele é um pouco menor do que os Bright Virginias. Ele é mais forte em nicotina. Então, isso trouxe uma carga de nicotina um pouco maior para essa mistura. E o Perique, como de costume, traz aquele sabor levemente fermentado, levemente picante. Eu acredito que a carga de Perique aqui deve ser acima dos 5%. Não arrisco dizer qual a porcentagem, porque isso é algo que só o Blender e o Graciano realmente sabem, né? Só o Balcan e o Graciano devem saber. Mas, pessoal, realmente é uma mistura bem interessante. Na minha opinião, tem um sabor mais complexo do que a do X-Mixure. Uma carga de nicotina um pouco maior também, em virtude dos Dark Virginias. E também ele tem um pouco menos de Latakia. Para quem gosta de bombas de Latakia, como o caso do Pirate Cake e do X-Mixure, esse aqui também tem, mas uma quantidade um pouco menor. Não deixa de ser também uma bomba de Latakia, mas, com toda certeza, essa mistura aqui é um pouquinho mais forte em nicotina. Isso que vocês têm que ter em mente se forem escolher comprar ela. Nada que vai dar Niki-Kiki em vocês. Não isso, pessoal. Não é isso que eu falo quando eu digo que é mais forte em nicotina. Mas, se comparar com a Drake's Mixure, que é a irmã mais jovem dela, ela é um pouquinho mais forte, sim. Eu daria dois, um ou dois, para a Drake's Mixure e nicotina. Eu acho que dois. E para essa aqui, eu daria três. Essa é a minha opinião, tá bom? Bom, agora vamos dar seguimento e vamos para o vídeo de degustação. Bom, galera, vamos para a degustação, então, dessa belezinha. Essa mistura é completamente diferente da Drake's Mixure. A única semelhança entre a Roque Brasiliano e a Drake's Mixure é os tabacos defumados, tá? O Latakia e o Dark Fire em Kentucky. O casamento do Dark Fire em Kentucky com o Latakia deixa um defumado um pouco diferente. É muito diferente do que apenas um Pirate Cake, por exemplo, que leva só a Latakia. É bem diferente mesmo. Então, vamos para a degustação. Isso é isso. Pessoal, então, para a gente poder hoje experimentar fazer a degustação do Roque Brasiliano, eu escolhi um cachimbo especial, tão especial quanto a Roque Brasiliano. E esse cachimbo é o meu Ser Jacopo. Ser Jacopo de la Gemma. Não sei se vai dar para ver aqui. O sol está me atrapalhando um pouco hoje, pessoal. Espero que o vídeo não fique muito escuro. Mas se ficar, já era. Vai assim mesmo. É um fornilho bem grande, um cachimbo bem grande, bem do estilo que eu gosto. Vamos lá. Vamos preencher aqui o meu fornilho. Bom, fornilho preenchido. Vamos, então, tacar fogo nessa bagaça. Vamos lá. Pessoal, deixa eu comentar com vocês. O meu abajur que eu tinha aqui, que tinha uma iluminação boa para os vídeos, ele quebrou. Meus cachorros quebraram. Então, por hora, pessoal, os vídeos vão ficar, acho que um pouco ruins de luminosidade. Até eu comprar um outro abajur, talvez eu vou comprar aqueles abajur de prender aqui na mesa, aí eu tenho uma lâmpada bem potente, bem boa, para a iluminação dos vídeos melhorar. Beleza? Só dando um recadinho rápido para vocês sobre questões procedimentais aqui internas no vídeo. Pessoal, eu comentei com vocês, que ao contrário da Drake's Mixture, que a rock brasileira era uma mistura com um pouco mais de nicotina, tá? E esse corpo e essa nicotina, elas são bem presentes desde o início da fumada. Mas assim, não é nada ultra forte, não é nada absurdo de nicotina, não é isso, tá bom? Mas que ao contrário da Drake's Mixture e da própria Pirate Cake, né? Que foi uma releitura, que é o tabaco, na verdade, que a Drake's Mixture se baseou, para ser o que é, né? A rock brasileira não tem uma carguinha, assim, um pouco mais elevada de nicotina. O que, para mim, é perfeito. Eu adorei, sinceramente, adorei. Logo nas primeiras vaforadas, pessoal, já é bem evidente aquele velho e conhecido aroma de couro, de madeira. É bem visível esse sabor. Como de costume, em misturas que levam uma carga elevada de latakia. O sabor do Dark Fired Kentucky também ele fica... Ele aparece bastante. O Dark Fired, pessoal, apesar de ser um tabaco que costuma brigar um pouco com latakia, se não for dosado, né? Ambos são muito fortes de sabor. Ambos de nicotina, né? Ambos são muito fortes de sabor, muito aromáticos. Aqui, eles casaram muito bem. O Dark Fired Kentucky, a gente consegue sentir o aroma dele também, o saborzinho dele. Alguns confrades falam que o aroma do Dark Fired Kentucky lembra muito o porco assado, sabe? um defumado diferente do latakia. Eu sei que é engraçado comparar o tabaco com o porco assado, mas realmente tem muita gente que fala isso. E eu entendo quando eles falam isso. E realmente remete um pouco ao aroma leve de porco assado. É muito saboroso, pessoal. Realmente muito saboroso. É um tabaco que é uma mistura que, da mesma forma que a Drake's Mixture, ela te apresenta camadas de sabores. Na medida que as folhas de tabaco vão queimando, os sabores vão se sobrepondo, e somando um ao outro. É bem gostoso mesmo. No Retrowealing, quando a gente chupa a fumaça e devolve ela pelo nariz, pelo canal aqui, pelo canal nasal, a gente nota bastante o aroma do latakia. O latakia está mais prominente no Retrowealing do que o Dark Tard Kentucky. É muito gostoso, pessoal. É realmente uma delícia. O pop brasileiro não está de parabéns. Aqui na latinha, o Balco e o Graciano escreveram sabor, corpo e nicotina. Eles dividiram a variação em três itens. Sabor, eles deram quatro pontos de cinco. Corpo, três pontos de cinco. E nicotina, dois pontos de cinco. Quanto ao sabor, eu concordo, pessoal. Eu concordo em quatro pontos de cinco. O corpo, eu também concordo com três pontos de cinco. A nicotina, eles deram dois pontos de cinco. Eu acho que eu daria um pouquinho mais aqui. Ou dois e meio, se desse para dar dois e meio, ou três. Ele é um pouquinho mais forte, realmente, a nicotina, do que a Drake's Mixture. E eu estou tentando comparar diretamente com a Drake's Mixture, que é um outro tabaco da Aline de Piratas, que a Sinergia fez. E para mim, esse aqui é um pouco mais forte que a Drake's. Ele merece uma notinha um pouco maior da carga de nicotina. Mas, como eu falei, não é nada assim absurdo, pessoal. É uma coisa deliciosa, tá bom? Para quem... Não senti nenhum nick-kick, pessoal, durante a fumada. Eu já fumei várias vezes esse tabaco aqui. E nem uma vez eu cheguei perto de sentir nick-kick. Mas... É muito saboroso. Pessoal, eu recomendo fortemente essa mistura para vocês. Realmente, os confrades Balcon e os Graciano acertaram a mão aqui. Primeiro, porque o blend aqui, a receita é muito gostosa, muito saborosa. E segundo, porque o tabaco, ele está na umidade perfeita. Ele está muito bom. Eu tirei da latinha, pude fumar na hora. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque o consumidor, quando ele compra um tabaco, nem sempre tem paciência de deixar o tabaco respirar um pouco para perder o excesso de umidade, né? Então, essa aqui, ela realmente está perfeita. Está muito saborosa, muito gostosa. A umidade é ótima. Poucas cinzas. E as cinzas que nós temos aqui, bem branquinhas. muito interessante mesmo. Eu só tenho elogios para dar para a sinergia, pessoal. A sinergia vem cada vez mais aperfeiçoando suas misturas, melhorando o trabalho bom que já era feito. E eu acho que, se depender aí dos confrades Balcon e Graciano manter esse trabalho bem feito, só tende a crescer, pessoal. Essa indústria só tende a crescer. espero que futuramente eles comecem a exportar mais ainda para a Europa. Porque atualmente, acho que só na Itália que eles têm uma linha para o Angelo Fassi vender lá. Mas eu espero que eles consigam o maior mercado, o que eles merecem. realmente é muito bom. É muito bom mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje não vai ser tão cumprido. Eu tenho mais a fazer eles ainda. Eu tenho que preparar a aula, eu tenho que fazer slides. Eu estou com muito trabalho acumulado para fazer hoje nesse domingão. Então, o vídeo vai ser um pouco mais curto. É sempre bom lembrar, pessoal. Não se esqueçam aí de comentar no vídeo se vocês gostaram. Deem um joinha aí para ajudar a gente. Se inscrevam no canal, que isso é muito importante para a gente. E é isso. Um abraço para todo mundo. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.